Fala, garelinha! Ah, galerinha! Grilo na área, tudo bem? Vim dar um recadinho rápido pra vocês. Tá aqui do lado, aqui, olha só, a abertura do Talion Havoc é hoje! Então, se você quer começar uma nova experiência aí no Talion, aproveita essa deixa, beleza? Talion Havoc, eu tô com o site aqui do lado, aqui aberto, aí ó, faltam um pouco mais de 6 horas aí pra abertura do servidor, você já pode acessar aí Talion, é, havoc.talion.online, baixar o client, criar sua conta e ficar esperando a abertura que vai ser hoje a partir das 18 horas, beleza, galerinha? Então, fica a dica pra vocês aí, ó, Talion Havoc, novo servidor, lançamento hoje, client 12, rates baixas, com a qualidade que você já conhece aí, que o Talion oferece. Beleza, pessoal? Fico por aqui, forte abraço a todos e até a próxima!